Bom dia, bom dia, bom dia! Meu nome é Edna, nós estamos construindo, ou melhor, tentando construir um motorhome nessa Kombi Corujinha de 1973. Bom dia! E hoje a gente tá aqui pra mostrar pra você um perrengue que a gente tá passando aqui na estrada. Mas antes, já ativa aí o sininho, já se inscreve no canal, deixe aí o seu comentário. Ah, roda a vinheta! Você viu aí nos vídeos anterior que nós estamos construindo um motorhome aí na nossa Corujinha, na estrada, né? É muito desafiador, a gente não tem as ferramentas próprias. Bacana que a gente sempre vai encontrando quem nos auxilia, quem nos apoia, e a gente não tá sozinho. Aqui em Porto Mendes, a gente tava dormindo na Kombi, parada, ela deu um estouro, a gente saiu pra fora e agora estão vendo o que que rolou. Vamos lá ver o que que tá acontecendo. Vem comigo! Os rapazes ali já subiram aqui o carro, tá vendo ali com o macaco? E colocaram aí esses cepos pra tirar a roda, pra ter acesso ao facão e a barra de torção. eles estão nesse momento tirando a roda lá do outro lado e a gente vai atrás dessa peça, numa auto peça, aqui em Marechal Rondon. como é que ela fica só assim? Essa é a hora que o escape dá nos dentes de quem tá segurando. Estamos pensando o que é aqui, a barra de torção, vamos ter que tirar esses parafusos e em princípio desmontar esta parte aqui também para sair o facão e depois termos acesso a aqui a barra de torção. Agora estamos a tirar esta tampinha que é o que dá acesso para a barra de torção, que em princípio foi o que partiu aqui do lado do motorista. Desse jeito já vê que não foi o facão, porque se fosse o facão já tinha aí um trinco, alguma coisa assim. aí vamos ter que tirar os dois lados, porque como a barra partiu lá dentro, para tirar fora tem que tirar as duas rodas para conseguir tirar a peça que partiu. Mas isso são em todas as Kombis ou só essa que é de 1973? Todas, todas as Kombis, Fuscas, Variantes. Mesmo que parte um lado tem que tirar as duas, tá vendo aí, olha, fica a dica. Tirando esta tampinha aqui, temos acesso aqui à barra de torção, ao eixo de torção, não sei o nome correto. Vamos ter que puxar para fora e verificar como é que está. Agora para tirar a barra de torção, nós tiramos esta borracha que ela tem aqui. E nós pensávamos que não era necessário desmontar o facão, talvez já, mas vamos ter que tirar porque o facão não vem para cá. Então vamos ter que desmontar toda esta parte aqui da suspensão dela, não sei se é assim que chama, para conseguir tirar o facão primeiro, que é esta peça, e depois retirar o eixo. O sentimento é sempre de muita gratidão e fico impressionada como a gente sempre encontra com pessoas do bem, né? E que estão dispostos a ajudar. Aqui em Porto Mendes, todo mundo se mobilizou para dizer para a gente onde é que tinha peça, como fazer. E o Charles, ei meu amigo, Charles Ural, do Tantos Destinos, também tem ali uma Kombi, olha que coisa linda. Duas Kombis juntos. Veio aqui hoje para ajudar a gente a desmontar e pegar a peça e levar para a gente não precisar andar com a Kombi torta e nem pagar um carreto, enfim. E eles estão aí quase terminando esta missão. Vamos tirar agora aqui o facão. Opa, partiu aqui mesmo, olha. A peça aqui, talvez nem precise tirar do outro lado, porque a gente talvez consegue puxá-la agora aqui para cá. Ah, então não é barra de torção. É. É só que é mais fácil do que parecia, porque ela quebrou aqui. Ela quebrou aqui, não no fundo, então talvez a gente agora consiga puxar. É só pegar uma nova depois e colocar no lugar. É só colocar no lugar. Mais um aprendizado aqui da Morada Nômade. Como trocar a barra de torção. Comenta aí, já aprendi. Olha. Esta é a barra que partiu. Barra de torção. Aqui os pinos. Vou procurar outra agora. O Charles falou agora que a gente teve sorte no azar. Porque podia ser muito pior, está entendendo? Se a barra de torção tivesse quebrado no meio. Ia precisar tirar os dois lados, né? Inclusive eles já tinham até tirado a roda. Porque achavam que tinham que tirar dos dois lados. Mas como a barra quebrou aqui na ponta, né? Como você viu aí. Aí só um lado é o bastante. Sorte no azar isso, é? Na hora eu ter quebrado. Na hora eu ter quebrado do lado do outro. Queres algo para bater em cima? Peraí, peraí. Uma chave. O dela tem um martelo. Ninguém tem um martelo aqui? Martelo. O melhor martelo. O melhor martelo possível. Confias? A pena que eu vou estragar o meu plano novo, né? Estamos saindo aqui de Porto Mendes, vamos até Marchal Rondon, é isso? Isso, tudo. E vamos ver se conseguimos encontrar a peça, a bendita peça que partiu. Vem com a gente. É da Corujinha? Essa aqui está montada na Corujinha. Pois, tem nisso, pode ser que não seja exatamente do modelo. Chegamos agora aqui, em Marchal Rondon. Auto peça, AMR peças. AMR peças. Vamos ali verificar, mas não é exatamente igual. Então vamos tentar noutro lugar. Vamos agora para a segunda tentativa. A segunda tentativa não deu certo, vamos agora para a terceira tentativa. BERTÉ peças. Estamos aqui chegando, vamos ver se conseguimos falar com o dono. Saindo aqui do BERTÉ, também não conseguimos a barra da Kombi Corujinha, o modelo específico. Vamos agora no... Como é que se chama lá? DARI. Autopeças. DARI Autopeças. Vamos ver se conseguimos encontrar. Mas tem aqui muita coisa de material, Fusco e Kombi. Na quarta tentativa conseguimos encontrar a peça. Parece um pouquinho salgado, mas temos aí uma peça nova. Vamos agora voltar e tentar montar, ver se vai funcionar tudo certinho. Eu acho que vai. Vai, vai, vai. Então finalmente chegámos aqui com a peça nova. É só este ferrinho aqui. Vamos ter que conseguir colocá-lo, mas tem uma forma específica de colocar. Eu estou confiante que nós vamos conseguir instalar aí isso. O que é que tu achas? Vamos, vamos, vamos. Ainda tem que ser. Meu bem, conseguimos a peça. A alegria de quem tem uma peça. Agora vamos ter que instalar e regular a altura que é para ela não ficar mais pendida para um lado do que para o outro. Cod whys? Não tem uma peça com almoço para todos? Allison. Agora vamos lá, estamos aqui, um atauro que está ordenado. Não deixa ficar não, ou não? Esse lado serviu, agora nós vamos testar melhor o outro lado, que ele não encaixou direito. Nós não trouxemos porque as borrachinhas não é? Mas elas estão boas, e qualquer coisa ali, e ele não tinha lá, naquela loja, eu perguntei para ele e não tinha, nem essa nem a de cima. Tem uma ordem de serviço. Estamos colocando aqui o facão no lugar, não sabemos muito bem qual é a posição correta dele, então como não temos ferramentas, vamos nos orientar por este parafuso. Vimos ali num vídeo uma explicação, em princípio será esta a posição dele. Podes pôr a tampinha. Caso não seja, quando finalizarmos o serviço a Kombi não vai estar certa, vai estar mais alta de um lado do que do outro e vamos ter que desmontar tudo novamente e tentar corrigir. olha aí meu povo, quem está lá embaixo agora. Meu benzinho está ali, o Charles já apertando o botão, o Charles já encaixou aqui o facão certinho, a barra de torção fica lá dentro, já está lá, é isso? tudo no lugar, falta ver se ela ficou direita. Vai dar certo. Escreve aí embaixo, vai dar certo, acreditem. Olha aí o momento esperado, a colocação da roda, com tudo já lá dentro. Tudo encaixadinho, vamos agora ver se... Cenas dos próximos episódios. A verdade é que é sempre muito desafiador isso sabe, acha que vai levar um tempo, leva um tempo maior. É, na verdade a gente não tem as ferramentas certas para fazer esse serviço. Na estrada, gente, a gente nunca tem ferramenta. Caso não fique direito e ele fique andando, vamos tentar procurar um lugar que tenha as ferramentas. Mas já aprendemos muito aqui hoje. É isso Charles, é isso. Inclusive eu que nem sabia que Kombi tinha facão, já vi ali a peça, já aprendemos muito. É sempre um aprendizado tudo isso. Eu já vou lavar a mão porque está pronto. Estamos finalizando aqui agora. Vamos desconectar aqui o nosso carregador. Carregador de bateria, nós utilizamos esse aqui da usina. 70 amperes. Vamos fazer o teste. Acreditando que tudo deu certo. Olha que lindas. Coisa mais linda. Vamos agora colocar a Kombi para andar. para as rodas endireitarem e ver se realmente está à direita. Parece que o meu olho vai ficar bom nisso. Temos pé. Essa aqui ficou torta. Está torta? A roda está torta, mas a altura que era o problema deu certo? Não? Sim. Mas ela não está voltando para a posição. Como se ela tivesse tombado, né? É. Porque ela pode estar muito alta. Ok. O facão ficou muito baixo e daí está mantendo ela muito alta. O que é que tem gente para dizer? Que o facão ficou alto. Não, mas ele está estranho, ele está esquisito. Por quê? Porque a roda não voltou para a posição. Ela continua curvada. A outra alinhou e essa continua curvada. Isso normalmente é sintoma de que um lado está mais alto que o outro. é, mas a outra agora também está um pouco curvada, mas essa está mais, né? Ah, isso é eu dar a voltinha aí. Dou a voltinha e ele tem que endireitar. Ou para. Para lá no asfalto. Dou a volta. Ali embaixo. É. E daí no asfalto, mesmo sendo numa subida ou numa descida, na lateral ele é mais ou menos nivelado. Eu volto ali embaixo com uma trilha para ver. Pode ser. Vamos fazer o teste ali no asfalto que aqui neste lugar o pneu parece que não está querendo endireitar totalmente. Não sabemos se é problema na montagem ou se está certo, só que ainda não deu tempo de endireitar ali o eixo. Vamos lá, meu bem. Ah, daí até o eixo central. 28,5. Porque aqui se o pneu calibrar vai subir mais ainda. Pois é, e ele parece murcho lá. É. 26.2. Não, tem que baixar lá. Tem que baixar lá. Tem que baixar lá. Tem que baixar lá. Tem que baixar lá para chegar na posição. Você vai abaixar aí de novo? Mas sim, eu vou dizer que a livrar está aí também. Eu vou fazer o teste. Sim, sim. Mas no eixo... Tem que baixar. Eu estou a pensar o quê? Eu acho que vai ser melhor. E é difícil trabalhar, né? Não sei não. Porque desmontar isso tudo e desmontar é mais umas duas horas aí. Não, e já já acaba a luz, né? Do dia. Olha que top o lugar. Vamos fazer o teste aqui no asfalto do lado aqui do Rio Paraná. Nós estamos em Porto Mendes. E você está aí com a gente nessa viagem, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho. Parece que ficou mais alto ali, dois centímetros. E vamos ver aí numa estratégia para resolver isso. Após todos estes ajustes fizemos a montagem. Ela ficou um pouquinho mais alta do lado que nós fizemos a montagem. Tem cerca de um centímetro e meio a mais. Estamos pensando agora em ir até a cidade mais perto, dá cerca de 40 km, não é? E já conhecemos lá o vermelho. Você vai ver lá a coleção de fusquinhas que ele tem em casa. Vamos procurá-lo, vamos até lá e vamos deixar ele fazer a afinação agora. Obrigada por você ter assistido aí o vídeo até o final. Já se inscreve, já deixe um comentário, isso fortalece bastante no nosso trabalho. A estrada é assim mesmo, acontece essas coisas. O bom é que a gente vai resolvendo. E como a gente tem isso aqui como quintal, né? Essa vista como quintal não estressa tanto. Estamos felizes e contentes e vamos seguir viagem. Morada nômade. Vem com a gente nessa viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.